Música O Festival Cine Brasil em Bruxelas aconteceu entre os dias 8 e 10 de outubro. Esta é a sexta edição do evento, que é organizado pela Embaixada Brasileira na Bélgica. O que vocês esperam para o sistema brasileiro na Bélgica? O nosso objetivo é que as pessoas aqui, o público belga e o brasileiro também, mas sobretudo belga, porque é uma novidade, passam a conhecer o sistema brasileiro e desenvolvem, sim, de uma maneira cada vez mais significativa. Este ano, o festival exibiu quatro filmes contemporâneos, um documentário e três clássicos do cinema nacional, em uma homenagem ao diretor Nelson Pereira dos Santos. Não é tarefa fácil escolher entre tantos filmes brasileiros quais os melhores ou os mais indicados para representar o cinema do país, nesse momento e em um outro país. Quais foram os critérios para a escolha dos filmes? Esse festival, a ideia desse, na verdade, não é um festival competitivo, é mais uma mostra. Ela é independente, não está ligada a nenhuma produtora. E a gente, a ideia é você ter dois dias em que a gente mostra a produção recente e o terceiro dia é para fazer uma homenagem ao cinema brasileiro. A gente escolhe os seus colegas reais e aí as pessoas tenham acesso também à história do cinema brasileiro. Qual é o maior medo de quem pega o avião para sair do Brasil? Você é deportado pelo país estrangeiro? Voltar para casa com uma mala cheia de roupas que nem sequer foram usadas? O problema da imigração e das fronteiras internacionais é o tema do filme Olhos Azuis, que foi escolhido para a abertura do festival Cine Brasil em Bruxelas neste ano. Você escolhe uma pessoa para casar, você fake o papel, você pode entrar nesse país. Você abusa a sua autoridade. Ok, eu vou provar sua lição. Você já passou por uma situação como essa em muitos aeroportos da vida? Não, graças a Deus não, mas o filme é muito triste, principalmente uma imigrante. E eu tinha vontade de visitar os Estados Unidos, agora fiquei de 5 horas já. Eu adorei, porque o tema é de verdade, é muito de qualidade. Eu que sou italiana, mas já morei em vários países, eu sinto esse negócio de imigração muito forte. Eu, por exemplo, agora não posso lutar para o Brasil por 6 meses. Mas eu morei fora, primeiro em Paris, depois aqui, e é impressionante você se dar conta como existe discriminação. E ao meu lado, o diretor de Olhos Azuis, que hoje teve essa estreia brilhante aqui em Bruxelas. Você acha que o público fora do Brasil recebe também de uma outra forma, de um outro olhar, um canto para a questão da imigração? Acho que a questão da imigração não é uma questão brasileira, não é uma questão mundial. Na medida em que, é curioso isso, porque cada vez mais que o mundo fica globalizado, da mesma, paradoxalmente, também fortifica as fronteiras. Fala-se de um mundo globalizado, fala-se de um mundo sem fronteiras. E, por outro lado, você vê na rotina do dia a dia que as fronteiras se armam cada vez mais para receber bem ou mal, dependendo da necessidade que aquele país tem de receber mão de obra qualificada ou não. se a gente realmente achou que Olhos Azuis era o melhor fundo para abrir o Portugal, porque também falava sobre a questão da imigração, que é uma questão muito atual aqui na Bélgica, em relação à comunidade brasileira.